O Brasil todo conhece o Marechel Deodoro através de seus músicos, o Brasil todo. Olha, eu saí daqui de Maceió, transferido para Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. É lá no finzinho, na fronteira com o Uruguai, extremo sul do país. Quando cheguei, tinha um sargento daqui de Marechel Deodoro, servindo lá, nesse quartel lá, músico. Então, Marechel Deodoro se torna conhecido em todo o Brasil, em todo o recanto do Brasil, onde tiver uma banda de música militar, tem alguém de Marechel, ou já passou alguém de Marechel Deodoro. Olha, a Esfilarmônica aqui no Marechel Deodoro, ela teve uma participação muito grande, pelo padre José Belarmino Barbosa, que em 1910, ele era pároco daqui de Marechel Deodoro, e em uma das procissões, que era do Coração de Jesus, que era no mês de setembro, ele queria uma banda para tocar. No entanto, não existia essa banda aqui em Marechel Deodoro. Ele tinha um irmão que era músico, conhecido por Numa Barbosa. Então, esse irmão dele fez a parte da música, sozinho tocou a procissão. Aí, de lá para cá, surgiu a origem das filharmônicas aqui em Marechel Deodoro. A origem em si, da Carlos Gomes, foram mais ou menos 25 dissidentes que vieram da Santa Cecília e entraram em desacordo lá com a diretoria da Santa Cecília na época e formaram uma banda chamada Independente. Foi no dia 15 de novembro de 1915. A Carlos Gomes já é bem conhecida no Brasil inteiro, porque ela exporta muito músico para Brasília, para Minas Gerais, São Paulo, Rio. Todos esses lugares têm músico da Carlos Gomes. Eu gostei pela música, pelo meu pai, que é músico, toca com a mime dele. Aí, eu peguei essa paixão. Eu vi as pessoas chocar e gostava de ver o ensaio. Aí, ao passar do tempo, me deu interesse de vir conhecer a sociedade e de entregar no ramo da música. Eu não acho difícil, não, porque é pelo querer, né? Se a pessoa gostar, se torna fácil. Tem meninos que fazem piadinha de mulheres que talvez... Homens gostam mais de... que sabem machucar e mulheres não sabem. Existe um pouco de preconceito. A nossa banda, o professor Manuel de França, que foi fundada pelo SESI em 1966, depois passou para o município e alguns anos atrás o município não quis mais e o SESI adotou novamente. Então, hoje nós temos um suporte, que é o SESI, que nos deu o alojamento, nos deu instrumentos, o instrumental todo da banda, móveis e tal. Por exemplo, a nossa banda aqui, o Sr. Manuel Alves, que é o professor antigo, que tem o nome da nossa sociedade, ele ensina o básico. Quando o menino começa a tocar um pouquinho, aí ele manda para mim. Aí eu já passo a fazer um trabalho mais técnico, né, de aperfeiçoamento, melhoramento do garoto. O meu tio já foi músico daqui do SESI, aí eu vendo ele tocando, aí fico com vontade de tocar também música. Aí meu pai ficou me sentindo para ir, aí eu fui tocar. A intenção é ingressar em alguma coisa assim militar, alguma banda. Geralmente é meio difícil, porque para a mulher é meio complicado. Música, para mim, é a melhor coisa que existe, porque é bom para quem toca, é bom para quem escuta, né, tem a sensibilidade de tocar lá no fundo do coração, nem que seja um pouquinhozinho. A gente vai fazer 98 anos agora, dia 7 de setembro. Nós temos muitos novos de repercussão lá no mundo, repercussão no Estado, fora do Estado, né, porque muitos músicos saíram da sociedade, né, aí foram se ver, foram se amados com o exército, marinha, aeronáticos, né. Assim, aqui em Marechal é normal que a maioria dos jovens escolha a música, que as opções são poucas, então o pescador é músico, a minha foi músico. O meu prazer que eu tenho sobre música, o meu prazer que eu tenho é, de hoje, eu conto com a quantidade de mais de 100 músicos na Força do Trabalho, que foram meus alunos, né, e todos eles têm o seu trabalho já, pelo meio da música, né. Então isso eu sempre peço a Deus por todos eles, que sejam bem-sucedidos. Eu nunca cobrei de ninguém um centavo. Quem não, quem não, quem não, quem não procura, não procura carreira militar, a coisa que está sempre vive meio atrapalhada, porque para viver da música, assim, ela não compensa bem, né. Ele tem que procurar a carreira militar para poder viver, ou com alguns que se fazem em conjunto, mas assim, o conjunto, às vezes, ao passar do tempo, quando termina ele também ficou sem meios para nada, né. E o militar, não, senão o tempo ele vai descansar, mas com o seu salário para viver, não é? É. A música, ela hoje, na vida do nosso município, Macharodoro, é uma das coisas mais importantes, porque quase 50%, 60% do jovem, de hoje, ele vive da música. A música é uma saída para o jovem aqui em Macharodoro. Vocês sabem que não tem emprego, então a maior parte dos garotos parte para a música justamente por isso. Tem muita gente aqui que vive uma vida normal, com sua boa casa, sua família formada, tudo através da música. Inclusive eu, que era muito pobre, e consegui, através da música, fazer uma vida bem melhor para mim e para a minha família. Nós temos a trombonista aqui, que toca na banda Carisma, né, são bandas aí de repercussão no Estado. O trombonista do Babado Novo é da nossa banda aqui, o Carlos Pitanga. Aqui era chamado de Carlos Canella, Canella porque era comprido, né. Ele ligou para mim nos Estados Unidos outro dia, quando o Brasil, naquela festa do Brasil lá, aí ele ligou. Professor, eu digo, que é, rapaz? Estou nos Estados Unidos, só quem diria, não sei o quê, né. Então me agradecendo pelo... Ele acha que o que a gente fez, mas quem fez foi ele. As pessoas, os órgãos governamentares, eles não olham para isso. Eles só veem os músicos quando estão trabalhando, quando estão tocando, quando passam as filas harmônicas fardadas. Eles não procuram saber de onde foi que saiu aquele fardamento, de onde, como aqueles instrumentos chegam à sociedade. Gostam de ouvir música, gostam de ver a banda passar, mas não tem, assim, aquele... A primeira obrigatoriedade de saber de onde foi que saiu aquele instrumento, como saiu, quanto custa, e outras coisas mais, né. A municipalidade, o prefeito e os seus integrantes da prefeitura deveriam olhar melhor para as bandas de música, dar maior apoio. Hoje a gente tem um apoio, mas um apoio muito restrito, onde a gente recebe dois salários mínimos para manutenção da sociedade e dos seus instrumentos. que é muito caro, um concerto de um saxofone, para você ter uma ideia, é 350 reais. Alagoas não tem um conservatório, é um dos únicos estados que não tem um conservatório. E não tem uma escola de música de nível, de alto nível. Tem uma faculdade que ensina a pedagogia só da música, mas não ensina o instrumento. Então, praticamente, não existe nada sobre música em Alagoas. É uma necessidade de há muito tempo, não é? Se nós tivéssemos um conservatório aqui, até mesmo um curso técnico, se a escola técnica, assim como tem outros cursos na escola técnica, turismo, secretariado e etc., que criasse um curso técnico de músico, porque aqui está. A matéria-prima está aqui, a olho nu, não precisa procurar. É só... Tem uma banda ensaiando aqui, a nossa está ensaiando aqui, então a matéria-prima está aí. As bandas do exército, nós falando de Alagoas, como em todo o Brasil, as bandas de polícia, ela é composta de quase 70% de cada unidade com músico daquilo em Marechal Odoro. Marechal Sem Músico, não existe Marechal. Marechal Sem Músico é hoje denominado, conhecido, terra dos músicos. Marechal Odoro, terra dos músicos, Marechal Odoro. Então, em qualquer boca que a gente usa, escute, é que se diz, Marechal, terra dos músicos. Sou músico da banda do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Alagoas. Na verdade, como Marechal Odoro é uma cidade que a maioria do pessoal aqui, dos meninos, são estudar música, né? Aí lá em casa, minha mãe colocou para estudar música, e meu irmão. Minha família, eu e meus irmãos, a gente, nós trabalhamos todos com o mesmo propósito, né? Somos todos músicos, e graças a Deus, tudo tem dado certo. E a cada dia eu me realizo cada vez mais com a música. Na verdade, é como se fosse um presente de Deus, né? Eu, a minha mãe colocou para estudar música, e parece que foi isso que ia dar certo na minha vida, que eu gosto até hoje. A música, basta acreditar, não só a música, você tem que ser bom naquilo que faz. Se você quer ser músico, você tem que correr atrás, estudar bastante, porque não é só Ah, eu quero ser músico, e vai dar certo, não. Tem que ralar, tem que estudar muito, muito mesmo, e acreditar, né? Principalmente, se você não acreditar, fica difícil. Tudo que eu tenho, depois que a minha mãe me deu tudo, é tudo com a música. A música, você tem que correr atrás, né? Amém.